Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Andarilho e hoje a gente vai conversar sobre o livro Inteligência Colaborativa sobre pessoas que pensam diferente e que somam isso para criar ideias inovadoras e geniais. Na sociedade moderna que estamos hoje, no valor da inovação no geral, da mudança, gestão da mudança o valor das ideias elevou a importância da colaboração pois sempre que você tem a integração de duas pessoas diferentes, de duas verdades diferentes, dois pensamentos diferentes a criação de uma ideia muito melhor, muito maior, ela é iminente, ela vai acontecer porque essas ideias em conflito, elas geram um brainstorm, ou seja, uma troca de informações um turbilhão de pensamentos que ajuda a esclarecer diversas formas de soluções de problemas por exemplo, onde mudar a forma como as coisas sempre foram feitas mudar as soluções, mudar as operações, mudar a ideia em si e criar projetos novos e inovadores por isso, as ideias hoje são muito valorizadas e é muito importante que você seja sempre aberto e libere todas as ideias que você tem converse, mostre a sua perspectiva, mostre a sua visão, mostre aquilo que está na sua mente independente do quão ridículo possa parecer no primeiro momento Então, um dos conceitos mais importantes discutidos no livro é que quando duas ou mais ideias se encontram, outras boas ideias virão quando existe uma inteligência colaborativa em jogo, quando você senta em uma mesa e mostra o teu ponto de vista e espera o ponto de vista de outra pessoa e troca essas informações, troca esse conhecimento a tendência é que a soma desse conceito, obviamente, seja feita em maneira de sinergia ou seja, a soma das duas partes, o todo, na verdade, ele é muito maior do que a soma das duas partes separadamente ou seja, você consegue agregar muito para que o projeto, uma ideia, se torne real quando você tem a sua ideia mesclada à ideia de outras pessoas elas têm uma soma muito intensa que, na verdade, se torna uma multiplicação sinergia, como acabamos de falar o todo, ele é muito maior do que a soma das partes isoladas E, obviamente, a sociedade ainda existe muito em competição especialmente pelo espaço de mercado é óbvio que marcas estão sempre competindo e estão sempre disputando entre si pela atenção de seus consumidores e seus clientes mas a colaboração hoje, ela existe mesmo entre marcas diferentes pois quando uma marca contribui com a outra quando existe uma troca de informação uma troca de brincadeiras, uma troca de memes que seja uma troca de uma esportiva, uma troca de alguma coisa qualquer na internet, em redes sociais, exposta para que as pessoas vejam que duas marcas estão contracenando estão encenando juntas, atuando juntas isso faz com que os objetivos em comum sejam alcançados e mostrados para os clientes e, então, a seleção de produtos, a seleção de ideias se torna muito mais evidente e muito mais próxima do cliente final do consumidor final em si Quando a gente fala sobre geração de ideias o Livro Inteligência Colaborativa mostra muitas formas diferentes de perceber a atenção e a percepção Então, a atenção, por exemplo ela pode ser focada quando você está diante de uma coisa só aquilo que a sociedade mais pede para a gente na escola, no trabalho, no geral que é muito importante, obviamente a classificatória, quando você tem diversas opções você consegue selecionar algumas delas para prestar mais atenção, para trabalhar de uma maneira mais intensa e a aberta quando você está realmente aberto a todos os estímulos externos aquilo que você está enxergando no momento aquilo que você está selecionando e a tudo aquilo que vem todo o input e output que você recebe ou envia para outras pessoas ao seu redor e a percepção que pode ser mais aguçada de uma maneira visual ou seja, enxergando a ideia, enxergando o projeto, desenhando auditiva, quando você escuta alguém se comunicando quando você escuta alguém te apresentando uma ideia te apresentando um conceito e a sinestésica, que é quando você toca aquilo quando você sente quando você pratica realmente a ideia e a atenção, mesclada a percepção cria um desenvolvimento muito diferente do normal muito amplo cada pessoa vai ter um foco maior em alguma dessas áreas então você pode ser uma pessoa que se foca você vai ter uma atenção mais focada quando está dentro de um projeto visual quando você está enxergando um mapa ou você pode conseguir manter uma atenção aberta quando você faz de maneira sinestésica, por exemplo então quando eu estou trabalhando dentro de um projeto trabalhando com algo eu consigo abrir meu estímulo para outros inputs para outras pessoas, para outras ideias para mesclá-las de uma maneira mais interessante e é importante que você consiga definir aquilo que você faz de melhor a percepção que você tem de melhor dentro da atenção que você consegue colocar para aquele tipo de projeto e trabalhar tudo aquilo de uma maneira íntegra que crie diversas ideias e obviamente um dos pontos mais importantes desse livro é a comunicação é como você fala por isso é muito importante então sempre foque nos pontos mais fortes e deixe de lado um pouco os pontos limitantes deixe de lado as desvantagens, os defeitos por isso é mais difícil você trabalhar uma coisa ruim do que você aproveitar algo que já é bom já é nato já é desenvolvido em você e melhorar aquilo ainda mais e claro, sempre questionando as perguntas, a forma como você faz perguntas dentro da tua comunicação é aquilo que mais gera ideias é aquilo que mais gera colaboração então pergunte sempre incentive que as perguntas sejam influenciadoras que as perguntas influenciem realmente uma ideia nova uma resposta mais pesada uma resposta mais profunda uma resposta mais intensa daquele contexto que você está conversando pois as perguntas criam as perguntas ajudam muito na hora da criação de uma nova ideia na hora da colaboração de uma ideia dentro de um grupo dentro de um contexto geral por fim, o livro traz uma frase que faz a gente refletir bastante sobre as discussões e os conflitos do mundo moderno o fato de que somos diferentes não significa que um de nós está errado significa que existem diferentes tipos de certo não aceite o seu pensamento como definitivo não aceite a sua verdade como definitiva as pessoas podem estar certas sim de pontos de vista diferentes de perspectivas diferentes então faça o possível para que você consiga entender essas perspectivas faça o possível para que você consiga enxergar de todos os panoramas de todas as visões diferenciadas de todos os ângulos possíveis por isso se agrega você só tem a ganhar com isso e todas as pessoas ao seu redor também criando um senso de inteligência colaborativa qualquer pequena ideia pode se tornar um projeto mais inovador que o mundo já viu espero que tenham gostado do vídeo do resumo dessas cintas animada que continue a seguir e compartilhar os conteúdos da Universidade Andarilho até a próxima e até a próxima